Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que vem a bom Menina, fica a vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, ficou a bola Essa prática me liga mais atrapalada Que ela não se trouxe, não é uma muda pra dançar Ural, até o sorai Menina, fica a vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, ficou a bola Essa prática me liga mais atrapalada Que ela não se trouxe, não é uma muda pra dançar Ural, até o sorai